aula de filosofia, o que é que a gente vai ter? Primeiro vamos fazer um breve, um breve, breve assim, desenrolar das nossas questões atuais que geram o conflito de posicionamento, ou seja, a sua opinião diante do que está acontecendo no nosso mundo. E a segunda questão, o segundo ponto que a gente vai analisar são essas manifestações históricas, dois fatos dentro da nossa sociedade mundial, que também acabam influenciando numa posição, numa decisão de ficar do lado ou ficar do outro, apoiar um ou apoiar outro. Então, diante disso, o que é que a gente tem de primeiro para mencionar? Nos nossos dias atuais, quem está assistindo o jornal, ou tem aí as redes sociais no celular, que não fica só para conversar com os amigos e com as amigas, tem o Instagram que você tem, vamos dizer assim, páginas jornalísticas, tem assuntos que abrange não só o nosso estado, não só o Brasil, mas o mundo e que é mencionado por artistas, por políticos, por economistas, e aí a gente vai entrar no ponto dos últimos dias para eu entender o posicionamento de vocês, como vocês se posicionariam, como vocês agiriam se fosse a situação diante de você. Qual seria a sua reação? Iria fazer, não iria fazer, iria ficar calado, não iria ficar calado, iria denunciar, não iria. Então, a gente vai compreender. Nos últimos dias, nós tivemos o caso do menino Henry, de quatro anos. Já ouviram falar? Já, sim. Sim. É de val de Deus. Mas se você não ouviu falar com o que eu vou aqui abordar, dá para você desenvolver a sua opinião. O Henry, quatro anos, os seus pais eram casados. Pai e mãe, ou seja, família constituída, morando todos juntos, casados, eram relacionamentos. Pai e mãe se separam, a mãe começa a ter um novo relacionamento. Desse novo relacionamento, o padrasto, ele começa a agir de forma errada, vamos dizer assim, que é o que a polícia investigou e conseguiu comprovar. Então, ontem no jornal, saiu notícias, conversas e imagens comprovando que a criança, ela sofria maus tratos pelo padrasto. E um dos casos aconteceu lá em fevereiro, uma dessas agressões. Onde ele chegou na casa da namorada, da mãe do Henry, foi para o quarto e depois a criança entrou assim, naturalmente, como se fosse falar, fosse conversar, alguma coisa. A partir do momento que a criança entrou no quarto, ele fecha a porta, aumenta o volume da televisão, a babá da criança não escuta barulho nenhum da criança, só escuta a televisão, bate na porta, ninguém responde, passa a mensagem para a mãe do Henry, para a mãe da criança. Eu, como uma mãe, independente do local que eu estivesse, o que eu estivesse fazendo, só se eu estivesse em um outro estado, estivesse bem distante, que não desse para chegar naquele momento. Recebendo a notícia da babá, falando a seguinte informação, o Henry entrou no quarto, ele trancou a porta, aumentou o volume da televisão e eu não escuto o barulho da criança e nem do padrasto. A gente pensa mil e uma coisas. Inicialmente, muita gente pensou a questão de agressão sexual. Estupro também, né? O abuso. Mas aí continua a mensagem e diante do que a mensagem, diante do que a babaconta, que foi comprovado, deixa de ser sexual e vai ser o quê? Questão da agressão física, né? Então, a opinião de vocês que eu quero ouvir mediante a isso, seu posicionamento. O Edvald é um homem, mas se fosse ao contrário, se fosse ao contrário. Ou você se colocando no lugar da mãe, ou se fosse um caso ao contrário. A babá liga para você, dizendo que o seu filho não está mais fazendo barulho nenhum no quarto. A pessoa aumentou o volume da televisão. Não responde. Você passa, eu passo a mensagem para vocês. Vocês, como pai ou mãe, iriam retornar imediatamente para casa, para ver o que estava acontecendo, ou iriam continuar passeando no shopping? E aí? Retornar, claro. E aí, retornar na aula. Umas meninas, um dia ainda, elas já vão acabar de invasão sobre isso. Edvald, olha, Edvald, olha o comentário, a aula é gravada, viu? Então, aí... Oi, oi, pessoal que está assistindo, a aula é gravada. É, continua. Olha as palavras, olha a colocação. Continua a conversa. A criança sai do quarto. Ele abre a porta e a criança sai. Nesse momento, a criança pede para a babá não sair do lado dele. Fica triste, de cabeça baixa, sentado no sofá. Isso, a babá contando para a mãe pela conversa no WhatsApp, nas redes sociais. Manda a foto do joelho da criança, do Henry, inchado, machucado. Diz que foi banhar ele. Ele pediu para ela não pentear o cabelo, porque a cabeça estava doendo. Que ela perguntava várias vezes se tinha acontecido alguma coisa, e ele, de cabeça baixa, só fazia balançar a cabeça, dizendo que não. Porque ele tinha sido ameaçado, né, a criança. Uma criança de quatro anos, sendo espancada, sendo ameaçada, é uma situação difícil de entender a posição que a mãe agiu. Criança, de fevereiro para cá, continua sofrendo mais agressões. Supostamente, que a perícia investigou, que teve como comprovação que não foi um acidente, né? Quando a criança chega no hospital, o Henry chega no hospital, os médicos e o IML comprovam depois que a criança tinha várias pancadas, várias hematomas no corpo. Como é que a criança cai da cama, supostamente, bate cabeça na cadeira e aparece hematomas no braço, nas pernas, nas costas, na barriga, na cabeça. Então, que queda foi essa? Só que nem se caiu de escada abaixo, 500 andares, né? São colocações que a gente fica o quê? Em dúvida, em questionamento. E aí, a causa da morte? A criança teve hemorragia, o fígado se rompeu de tanta pancada. Aí, agora, vai mais uma vez a pergunta para vocês, a sua posição diante disso. Vocês, se fossem os pais, pai ou mãe, o que tivesse acontecendo na sua família, esse caso fosse na sua família, vocês iriam chorar? Vocês iriam para o salão, fazer pé, mão, cabelo, no dia do velório do filho? Vocês iriam tirar foto na delegacia, fazer selfie sorrindo na delegacia? Ou vocês realmente iriam ficar os prantos, chorando, preocupados, querendo saber o que aconteceu? Qual seria a posição de vocês? O que vocês iriam fazer diante desse lado? Um filho amarelo. Yasmin, qual seria a sua posição? Eu ia para a delegacia tentar resolver, né? Mas eu ia ficar bem abalada também. É, vocês chegaram a ver as imagens dela, da mãe na delegacia? Vive. Da selfie que ela fez? Não, e não. Gente, olha, são situações que a gente para e tenta refletir para compreender a nossa sociedade. Porque quando a gente está na aula de filosofia, é muita questão de pensamento, de crítica, você desenvolver a opinião sobre determinados assuntos. E o seu posicionamento, o seu positivismo, é relacionado a isso, com a sua posição. Espera aí, aí eu me coloco nesse contexto. E aí vocês vão também ouvir e depois vão desenvolver sua opinião em cima disso. Meu filho sofreu supostamente um acidente, levo ele para o hospital, o hospital dá como óbito. Causa da morte, causa do óbito, dá uma hemorragia interna. Sou levada para a delegacia para dar um depoimento. Até esse momento eu não esbocei, ou seja, não demonstrei nenhuma tristeza. Não chorei, não me lamentei, nada. Chego na delegacia, pego o celular e faço uma selfie. Agora vai a perguntinha para vocês. Culpa ou inocência? Culpa totalmente. Na visão de vocês, na visão de vocês. Eu tenho esse comportamento. Vamos supor que eu sou ela e vocês são o juiz. Culpa ou inocência? Culpa. Não tem nem o que dizer, culpa. O que faz você acreditar na culpa? O que levou a você entender que ela está culpada? Qual foi a parte? Porque a pessoa... Calma, não briga para responder. Edival, calma. Respira, Edival. Respira. Olha, não, eu fico besta com um negócio desse, só. Vai lá, Edival, dá a tua opinião. Eu acho que ela é culpada porque a pessoa não chora na morte do próprio filho. Isso não é a mãe, não. Olha as palavras. Cuidado para não completar, certo? Yasmin. Assim, Flávia, culpada por quê? Não foi nem pelo fato de que ela não chorou, mas que ela não esboçou nenhum pingo de tristeza. Tipo, beleza, se ela estivesse se controlando para não chorar. Só que o problema é que ela não demonstrou nenhum tipo de tristeza. Isso você já fica assim. Pelo contrário, ela até debochou, né? Pois é. Pronto. Pois é. É porque aí a questão que você falou do chorar, né? Que aí vai muito da opinião de cada um. Tem pessoas que realmente, no momento de tristeza, não conseguem chorar. Ficam tão abalados que não conseguem chorar. Tudo bem. Essa parte a gente consegue compreender. Mas aí quando vem a questão da foto, quando vem a questão de ir para o salão no dia do velório do filho, quando vem outras situações, aí entra esse ponto que você analisa quando você começa a pensar. Ela realmente é culpada. Ela realmente tem a ver. Pode ser que... Aí são outras visões que a gente também tem que pessoas colocam como questionamentos. Pode ser que ela não tenha cometido, ela não tenha visto, ela não estava sabendo. Até aparecer essas mensagens, a gente tinha esses três pontos de questionamento. Quando apareceu as mensagens, então já descarta a questão de que ela não sabia. Ela sabia. Então acaba entrando numa palavrinha chamada o quê? Cúmplice. Vai lá, Pamela, qual a tua opinião? Você acha que ela é cúmplice? Sim. Eu acho que sim, porque tipo, é o filho dela que deveria ser uma pessoa muito especial para ela. E ela agir dessa forma, não tendo nenhum mínimo do respeito com o próprio filho. Você tem a impressão de que ela é cúmplice. Que lindo vocês participando. Vocês falam no coração e chega e dispara. Então esse é o contexto da nossa questão social do momento. Daqui a gente vai para o contexto histórico. Pegando dois movimentos, duas ações que ocorreram em países específicos, países lá da Europa. Aí já entra um fato histórico. Mas que conseguiu mexer com a estrutura de outros países. Conseguiu modificar a economia, a sociedade, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico. Então com base nisso, a gente vai lá para o livro. Vou colocar aqui para vocês. Não, nem aqui não. Espera aí. Então do contexto social atual, a gente acabou de debater sobre a questão do que mais se fala nos últimos dias. Quando vai para o posicionamento com relação ao fato histórico. Nós temos dois marcos, duas revoluções. A francesa que ocorreu na França, onde eles tentaram modificar o sistema político, um sistema que era de monarquia, tentaram implantar um sistema republicano, um sistema que era baseado no poder da igreja, que era conhecida como clero. E da monarquia que era o reinado, contra os camponeses que pagavam os impostos, junto com a classe dos baixos burgueses. E a igreja burguesa se beneficia, a igreja e a monarquia se beneficiavam com isso, com esses impostos. E na revolução industrial, lá na Inglaterra, foi onde deu início o processo de mecanização nas fábricas. Modernizando, aprimorando, mexendo na economia, mexendo na sociedade e mexendo em todo o espaço geográfico. Porque pegando a revolução industrial como ponto para entender a modificação e a influência deles em todo o território mundial. Primeira fase foi na Inglaterra. Segunda fase, todos os países da Europa, além da Inglaterra, e Estados Unidos no continente americano e o Japão no continente asiático. Terceira fase, entra em competição, entra em parcerias industriais, os países subdesenvolvidos. Índia, China, lá da Ásia, todos os países da África e no continente americano, do México para baixo, como a gente costuma dizer. México na América do Norte, todos os países da América Central e todos os países na América do Sul. Isso quer dizer que, lá na Inglaterra, quando eles iniciaram o processo de modernização, levando as máquinas para dentro das fábricas, substituindo a mão de obra por esses equipamentos, gerou desemprego, gerou processo de favelização, gerou a crise social, violência, assaltos, furtos. Muitos perderam suas casas, muitos deixaram de pagar o aluguel, não tinha mais alimento, porque eles não tinham o quê? Trabalho. Então, acabou modificando a sociedade, onde tinha um ponto de predominância ricas, passou a ter um ponto de predominância pobre. Mesmo sendo um país desenvolvido, passou por essa situação. E dessa situação da Inglaterra, acabou ocasionando também em outros territórios. Já na Revolução Francesa, um movimento que ocorreu lá, acabou chegando também no Brasil, bem distante da França. Um país dentro do continente americano, que até então não tinha nenhuma influência com a França, Brasil e França. Não tinham nenhum contato, quando eu digo que não tinham nenhum contato, dentro do período da questão de desigualdade, de economia. Eles não tinham essa parceria, não tinham essa influência. E aí, o que acontece? A França, terminando o seu antigo regime, o regime de monarquia, Os soldados, o militarismo, impondo o terror dentro da Europa, mostrando para os países que, mesmo eles estando em crise, Mesmo os trabalhadores, a classe social mais baixa, os camponeses, estando junto com a burguesia, lutando contra a monarquia, Mesmo assim, a França tinha poder do militarismo. Então, dentro da Revolução Francesa, dentro desse período, um baixinho, que eu costumo chamar de baixinho invocado, Porque ele botava terror realmente, muita gente tinha medo dele, conhecido como Napoleão Bonaparte, Ele determinou o seguinte, todos os países da Europa, a partir desse momento, não podem mais ter parcerias com a Inglaterra. Por que ele determinou? Porque a Inglaterra estava crescendo, estava se tornando uma grande potência. E ele não queria que a Inglaterra se tornasse grande potência. A França queria ser o quê? A maior potência da Europa. Proibiu os países de comercializar com a Inglaterra. Todos cumpriram? Não, nem todos cumpriram. Tivemos um país que resolveu bater de frente. Que país foi esse? Portugal. E por que Portugal não obedeceu o bloqueio continental? Porque lá no período de um outro assunto, das expansões comerciais, expansões marítimas, Portugal tinha um conhecimento náutico, conhecimento dos estudos, das navegações, mas não tinha muito dinheiro. Já a Inglaterra tinha muito dinheiro, mas não tinha esse tipo de conhecimento. Então, eles se tornaram parceiros comerciais. Por isso que Portugal não obedeceu a ordem de Napoleão. Aí, o que foi que Napoleão pensou? Aí, não vai me obedecer, não? Não vai cumprir a minha ordem? Então, isso significa que você não tem medo. Você quer guerrear. Para mostrar para os outros países que se eles fizerem a mesma coisa, eles vão sofrer consequências, Napoleão resolveu atacar Portugal. Só que o rei de Portugal, muito corajoso, corajoso até demais, o que foi que ele determinou? Bora para o Brasil. Convoca a corte. Quem conseguir embarcar, vai. Quem não conseguir, dançou. Pega o maior número de objetos, de riquezas que a gente tem, quadros, jarros, porcelanos, coloca tudo dentro do baú e vamos sair, durante a madrugada, fugindo para o Brasil. Porque lá no Brasil, nesse momento que era a colônia de Portugal, eu vou continuar sendo rei, eu vou mandar no território, eu vou mandar no povo, eu vou continuar explorando terras, então eu vou estar bem. E Portugal aí que se vire. Olha como o rei de Portugal era corajoso. Bem corajoso, só que não, né? França invade Portugal, fica por um bom tempo ali sobre o domínio, a Inglaterra que era assim de Portugal faz o quê? Vai lá na França e diz assim, aqui vocês não ficam não. Disputa, briga, expulsa os franceses. E a Inglaterra tem o poder de Portugal de volta e dá para os portugueses. O rei Dom João é convocado a retornar para Portugal, assumir novamente o trono e daí em diante ele declara o príncipe regente no nosso território. E aí entra a nossa história do Brasil. Olha o ponto que eu quis colocar para vocês. Um fato que aconteceu lá na França, um fato que aconteceu lá na Inglaterra, fez o quê? Mudou, modificou a história mundial. Então, aí nós temos uma questão de posicionamento, uma questão de atitude. Qual foi o posicionamento? Quando Napoleão determinou fechar bloqueio, ou seja, não fazer parceria comercial, o que foi que o rei Dom João determinou? Não vou fazer. Eu vou continuar comercializando com ele. Ele se posicionou. Esse posicionamento dele foi pensando nas consequências? Ele não pensou nas consequências. Aí vem o questionamento para vocês. Não é com base vocês nesse período. Mas colocando no seu dia a dia. Se uma pessoa dá uma ordem para vocês, essa pessoa propriamente pode ser o seu pai, sua mãe, um responsável, vó, vó, tia, ou seja, quem é seu responsável? Dá uma ordem para você. E você descumpre essa ordem. Vocês automaticamente vão ter consequências ou não por esse descumprimento? E aí? Sim. Algumas vezes o descumprimento pode ser só verbal, né? As consequências. Não faça isso. Se você fizer de novo, que é a base da ameaça, né? Que a gente costuma dizer. Se você fizer de novo, você vai ficar sem televisão, vai ficar sem videogame, vai ficar sem ir para a rua. Vamos tirar o contexto da pandemia. Fora a pandemia. De modo geral, como se não estivesse tendo a Covid. Não vai para a pizzaria com os amigos, não vai para o cinema, não vai para o shopping. É a ameaça verbal. Você faz de novo. Ameaça agora, a conversa agora vai ser verbal ou já vai partir para a ação? E aí? Vai partir para a ação. Vai partir para a ação. Então, pegando a Revolução Francesa, pegando, depende muito do posicionamento, né? Por exemplo, já tem pais, já tem pessoas que não vão para a conversa. Já vão diretamente para o conflito, para o combate, para a briga. A gente vê isso em várias situações, em várias coisas no nosso mundo. A questão do trânsito. Você, para não atropelar um animal, você freia. Aí o carro que vem atrás de você, bate. Aí ele desce do carro já falando absurdos para você. Daquilo que a pessoa está lhe falando, você já fica com a cabeça quente, começa a discussão e aí pode ocasionar outras situações. Então, o nosso posicionamento, a gente tem que levar em consideração os fatos, a gente tem que levar em consideração as causas para poder desenvolver a nossa opinião. Todos nós. todos. Independente de estar na cena do ocorrido, independente de estar no fato ocorrido, independente de você estar vendo ou não, vamos desenvolver uma opinião sobre qualquer assunto. Sim ou não, você vai concordar, você vai dizer se aquilo que você está vendo para você é agradável ou não é. Todos nós temos posições. Às vezes, são posições, vamos dizer assim, bestas. Às vezes, são posições, o posicionamento é mais crítico. Como? Vamos pegar os meninos. Os meninos jogando na quadra, jogando lá na praça. passam a menina todos param para olhar. Alguns vão dizer ela é bonita, outros vão dizer ela é feia. São opiniões diferentes, são posições diferentes. Os meninos estão jogando, chega uma pessoa nova na praça para jogar. Aí diz assim, o time fora é meu, o próximo a entrar no jogo sou eu. Todo mundo olha para ele e diz assim, quem é esse doido? Sei nem quem é. Aqui mesmo não joga não. Começa logo a falar isso, ou seja, você está o quê? Se posicionando. Às vezes, você nem sabe da situação geral, mas já está dando o quê? A sua opinião. Ou então, às vezes, diz assim, eu não vou sair. Se você quiser, saia, mas eu não saio. Você está o quê? Determinando a sua posição, a sua opinião. Deu para compreender o nosso debate da aula de hoje? Deu, sim, senhorita. Deu, pois vamos lá. Nós temos três questões, deixa eu colocar aqui para vocês. Bora lá. Atividade que vocês deverão realizar na página 41. Nós temos as três questões. A primeira questão fala assim, qual período da história europeia é tratada no texto? O próprio enunciado já está dizendo, a própria pergunta, qual é o fato histórico que o texto está mencionando para vocês? E aí? Fato histórico. Revolução francesa. Só a francesa? Não, e a industrial. Revolução francesa e a industrial. Aí, dentro da primeira pergunta, ainda tem, da primeira questão, tem outra pergunta. Então, para entender, a primeira questão pergunta, qual período da história europeia está sendo retratada? Revolução francesa e revolução industrial. É a primeira parte da questão. Depois, qual a principal característica que define esse momento? E aí, nós temos várias características que foram mencionadas aqui, que a gente falou sobre elas. Francesa, teve o bloqueio continental, onde proibia a comercialização com os países, com a Inglaterra. Teve a revolução da classe operária, os camponeses, que queriam reivindicar por deixar de pagar os impostos. Industrial. Teve a classe operária, os trabalhadores que não estavam satisfeitos pela substituição da mão de obra pela mecanização. Acabei dizendo a resposta para vocês. Segunda questão. Discuta com o professor. Discutir não é brigar, tá bom, meu povo? Com o professor e com os colegas, qual o significado do termo proletariado e ideologia? Proletariado está relacionado, olha só como é que vocês vão desenvolver a resposta. Tô dando as dicas. Proletariado está relacionado com classe trabalhista, direitos, lutar por benefícios, lutar por melhorias, ideologia está relacionado com a pessoa falou uma coisa pra você e você acredita naquilo e segue aquilo ali. Você acredita no que ela lhe disse e você leva aquilo ali, ó, como se fosse a coisa mais importante da sua vida. Terceira questão. O autor afirma que as palavras são testemunhas que descrevem um momento específico. Escolha uma das palavras listadas no primeiro parágrafo e desenvolva um texto. Não precisa ser um texto. Vocês podem em três linhas explicar o sentido dessa palavra pra vocês. Nós temos aí no primeiro parágrafo algumas palavras como indústria, industrial, fábrica, classe média, crise econômica, proletariado, ferrovia, estatística, sociologia, cientista, nacionalidade, políticos, engenheiro, aristocracia, capitalismo. Vocês vão escolher uma dessas palavras e vão explicar qual o sentido delas na nossa sociedade. Deu pra compreender? Ou alguma dúvida? Deu. Deu? Deu sim. Copiar as três questões no caderno, responder e me enviar a foto lá no clássico. Qual é a página? 41. Página 41. Tem até que dia? Certo. Até a próxima semana pra entregar. Então dá pra fazer com calma. E se surgir alguma dúvida quando for responder, passa a mensagem lá no Cléps, que eu explico pra vocês. Podemos encerrar nossa aula? Podemos. Podemos? Pois aproveite o restinho. Pode ser aquele quadro dos passarinhos aí, ó. Pronto. Os passarinhos já estão dizendo que pode. Então aproveite o restinho da sua sexta-feira, tenha um bom final de semana. Se for sair de casa, olhe a máscara, olhe o álcool em gel. Se cuidem, tá bom? Tchau pra vocês. Tchau, tchau.